O negócio desse? Não existe isso não Ele sabe muito mesmo O negócio desse não Pra mim Pra mim é o fim Vamos embora agora, não quero nem saber Magrela! Ô Magrela! Eu quero ir pra onde? Eu quero ir pra onde? Vamos, é nóis Você, arrume a chamada Ô Chiquinho Eu vi seu celular Magrela Eu vi Vai Magrela Vai Magrela Você vai Vai Magrela Eu vi seu celular Magrela Você vai me achar Eu vi seu celular Vai Magrela Você vai me achar Tchau Magrela